O que foi que você veio pra São Paulo? Como é que você veio parar aqui? Como é que eu vim parar aqui? Então, eu quando morava em Santa Cruz, não andava de salto alto, não tinha nada. Tudo isso que vocês estão vendo aqui era totalmente diferente. Eu era uma menina do interior, realmente assim, do interior, do interior, menina da roça. Fui estudar na cidade, depois da oitava série. Foi a primeira vez que eu fui pra um colégio particular. Meu pai tava numa situação financeira um pouco melhor. E ali conheci algumas meninas que participavam de concursos de beleza, Miss, isso aí. Bom, dali por diante elas, não, você é bonita, você tem cara de manequim, você tem que fazer o concurso. E me empurravam pra todas as coisas possíveis. A verdade é que ali eu não curtia muito, mas sabe quando ia? Vai, tem que ir, vamos, vai. E tava com as amigas, né? Era mais gostoso. Primeira faixa foi horrorosa que eu ganhei, foi Broto Simpatia, terceiro lugar. Broto Simpatia. Broto Simpatia. Gente, só lá no Sul que tem esses concursos. É um horror, mas... Acho que aqui não tem, né? É ruim, mas ao mesmo tempo era fofo. Hoje, parando pra pensar, realmente foi fofo. O meu cabelo naquele dia não tava fofo, mas a história toda sim. E dar em diante eu continuei participando de outros concursos de beleza, até o momento em que uma turma de Porto Alegre veio pra minha cidade pra fazer um curso de modelo. Eu participei desse curso e ao final as meninas foram convidadas pra uma excursão pra São Paulo pra conhecer uma agência. E aí foi a minha chance, não pra ser modelo, pra viajar a primeira vez. Ai, mentira. Juro. Foi pra viajar a primeira vez. Vim pra São Paulo com a intenção de passar uma semana. Tudo era festa, tudo era maravilhoso, balada, tudo novidade, aquela loucura toda. Só que no meio dessa história toda, quando eu fiz o meu primeiro apontamento, meu primeiro casting na agência, eu recebi uma proposta. Pra ficar em São Paulo com contrato, com salário. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, a única coisa que eu sempre quis na minha vida é ter independência financeira, trabalhar desde pequena. Eu sempre tive essa vontade pra poder ajudar em casa, pra ter uma situação financeira melhor. E quando eu liguei pra minha mãe, primeiro foi um choque. Imagino. Ela foi a única na época que me apoiou, o restante da família não. Normal. Primeiro é medo. Adolescente, 15 anos, vai sair de Santa Cruz pra São Paulo, nossa, o que vai acontecer? Não vai dar certo, vai pro caminho errado. E aí são coisas que você vai ouvindo, infelizmente, mas que com o tempo a gente prova que não é assim. E foi assim que tudo começou. Cheguei aqui, comecei a conhecer várias pessoas, fui pra Editora Abril, onde eu fiz a minha primeira capa de capricho, eu lembro até hoje. Gente, eu não sabia que era uma revista de moda. Foi muito engraçado, porque a primeira vez que eu me vi numa banca, eu parei, eu tava perto do bairro do Morumbi, parei numa banca, me olhei assim, falei, gente, eu tô numa capa de revista, né? Dá capricho? Dá capricho. Foi a primeira? Foi a minha primeira capa de revista. Que legal. E capricho naquela época, ainda mais você sendo adolescente também. Não, foi, eu não sabia o que era. Ah, é verdade. Quando eu, antes de sair de Santa Cruz do Sul, o meu mundo era outra, era outra história. Eu sabia de músicas tradicionais, eu fazia parte de CTG, dançava, é pra quem não sabe, é centro de tradições gaúchas. Esse era o meu mundo. Então assim, moda, marcas, label, essa história toda, capas, revistas, não fazia parte do meu dia a dia. O meu negócio ou era centro de tradições gaúchas, escola e basquete. Jogava basquete? Jogava basquete, era pivô. Aí sim era o meu negócio. Aí era a história, o meu mundo era aquele. E quando eu vim pra cá, comecei a descobrir tudo isso, o quanto era diferente, acabei me apaixonando. E aí aquela menina que andava de tênis de cano alto, nuca raspada, cabelo até o quadril de longo, assim, baita de um cabelão, nuca raspada, com cabelão, como assim? Minha nuca era raspada, da orelha pra baixo. Ah, porque você aprende. Porque era a tendência, era a tendência entre as jogadoras americanas terem esse tipo de corte de cabelo. E como a minha mãe não deixava eu fazer isso, qual que era a estratégia? Ia pro colégio, cabelo alto. Chegava em casa, soltava. Ela não sabia então? Não. Ela não tinha como ver.